O sonho da família do Lailton era entrar 2018 na casa nova. Mas o imóvel comprado com dificuldade há dois anos, e que deveria ter sido entregue em dezembro do ano passado, vem tirando ao sono do vendedor. Era um sonho de família e agora está dando dor de cabeça, né? Apesar de a gente estar pagando nossos débitos tudo certinho. Iam entregar em agosto, realmente, já ligamos, e agora recebemos o nosso e-mail dizendo que vamos receber em dezembro de 2018. Como Lailton, outros moradores que compraram uma unidade da etapa 8 do conjunto Cidade Verde 2, em Paço do Lumiar, reclamam da demora na entrega da casa própria. Segundo eles, os adiamentos são comunicados pela construtora por meio de ofícios. De dezembro de 2017 para maio deste ano, de maio para agosto, e de agora para o final deste ano. Os moradores alegam que pelo contrato só poderia ser feito um adiamento, e pelo período de seis meses. Mas com o novo prazo, essa espera passará a ser de um ano. Eles alegam que estão no prazo, mas eles esquecem o seguinte, que a gente sabe ler, a gente sabe tudo que está no contrato, a gente leu, releu. Então, a saída foi essa, a gente procurou o ProComp, os nossos direitos. E a gente está pensando em procurar em meios judiciais também. Apesar de tantos adiamentos, os moradores alegam que nunca foram informados pela construtora o real motivo de todo esse atraso. Ninguém sabe o motivo, sempre dão uma mentirinha qualquer, dizendo que é estação elevatória, gerador, um monte de mentira que não tem cabimento. A gente já foi atrás de tudo, e sempre falam a mesma coisa. O problema é maior para quem esperava estar morando na casa própria e continua pagando aluguel. É o caso da Ednete e do Carlos, que precisam devolver o apartamento alugado no fim deste mês para a proprietária e ainda não sabem o que fazer. A gente quer a nossa casa, não tem mais condição a gente viver de aluguel, pagando aluguel e pagando em cargo de obra que não tem condição, sendo que as nossas casas estão todas prontas.